Olá pessoal, vamos relembrar o conteúdo renascimento, certo? Espero que todos vocês estejam bem, certo? Vamos lá, vamos relembrar, ok? Vamos falar sobre a literatura renascentista. A literatura renascentista, renascimento, observe, renascentista, renascimento, foi um período na história do mundo ocidental com um movimento cultural marcante na Europa, considerado como um marco do final da Idade Média e o início da Idade Moderna, certo? Preste atenção, em um movimento, preste atenção, em um movimento, em um movimento leigo, desvinculado da igreja, burguês, né? Desvinculado da igreja e burguês, de renovação cultural, que transformava, transformava, né? O homem no centro dos acontecimentos. Ó, preste atenção, o renascimento foi protegido e impulsionado pela burguesia e setores da realeza, que possuíam recursos suficientes para patrocinar as atividades artísticas. Em suas obras, os artistas renascentistas acabavam por interpretar as aspirações e a visão de mundo da burguesia, certo, meninos? Vamos lá, vamos dar continuidade, ó, preste atenção. Aí, eu coloquei para vocês, Itália, o berço do renascimento. Devido a diversos, né, devido a diversos aspectos, a Itália serviu de berço para um movimento renascentista, que depois iria se espalhar pelo velho mundo, né? De forma não homogênea. Ó, preste atenção. Os principais motivos de o renascimento ter surgido na Península Itália. Vamos lá? Um dos principais motivos. Quais foram esses motivos? Ora, o desenvolvimento comercial, né, o contato comercial com árabes, que confundiu a cultura antiga, a influência dos bizantinos, que preservavam parte da cultura greco-romana, o desenvolvimento da burguesia e o surgimento dos mecenas, né, patrocinadores de artistas, né, E a Itália era a sede do antigo Império Romano. Ela era a sede do antigo Império Romano. Ó, observa aqui essa imagem. O que é que vocês estão vendo? Ah, professor, aí é fácil, né? As tartarugas ninjas. Muito bem. Quem é que não gosta? Quem é? Eu assistia muito, não sei vocês, né, mas vamos lá. As tartarugas ninjas. Recebe um nome em homenagem a quatro grandes renascentistas italianos. Quais são eles, professora? Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Ó, vamos lá. Puxa atenção. A origem do Renascimento, né? Olha que imagem bonita, né? Vamos agora entrar no mundo, né? Vamos agora viajar, vamos agora para Florença. A cidade de Itália é considerada berço do Renascimento. Olha só, gente. Não podemos sair de casa, mas estamos conhecendo Florença. Olha que legal, que bacana. Não é verdade? Vamos lá. Puxa atenção. O Renascimento, ele originou-se na Itália, certo? Devido ao florescimento da cidade como Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras, né? E outras. Elas enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil, que, em seu processo de afirmação social, que, em seu processo de afirmação social, se dedicou às artes, juntamente com alguns príncipes e papas, certo? Vamos lá, meninos. Ó, presta atenção. Vamos agora falar sobre a cultura renascentista. Ó, a cultura renascentista teve quatro características marcantes, certo? Teve quatro. Aos pouquinhos, vamos lá. Ó, racionalismo. Vamos começar com ele, né? O racionalismo, ou seja, os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Isso é o racionalismo, certo? Agora, vamos para o segundo ponto, a segunda característica, experimentalismo. Experimentalismo. Experimentalismo, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através de quê? Através de experiência científica. Observe que o nome já diz tudo. experimento, né? Experiência. Demonstrado através da experiência científica. Vamos agora para o individualismo. Eu não falei que são quatro? Ó, né? A cultura renascentista teve quatro características. Já vimos o racionalismo, experimentalismo, e agora vamos para o individualismo. Já está dizendo o individual, mas vamos lá. Nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições. Através de quê? Através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. Certo, pessoal? E para finalizar, né? A última característica é o antropocentrismo. Antropocentrismo. Eu amo esse nome, acho esse nome bem bonito. Colocando o homem, né? Como a suprema criação de Deus. E como centro do universo. Certo? Repetido, que o antropocentrismo coloca o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Vamos lá, pessoal? Vamos continuar? Ó, vamos lá. Renascimento literário, né? O renascimento literário deu origem a grandes gênios da literatura. Entre eles, nós temos aí quem? Nós temos Dante Alighieri, Maquiavel, né? Na verdade, nós temos aí, em Dante, nós temos aí, escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia. Maquiavel é autor de O Príncipe, né? Obra percussora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores já é época. Veja só, que interessante. Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões. Certo, pessoal? Quais foram essas dimensões? As pessoais, as sociais, as políticas, né? Ele escreveu comédias e tragédias também. Quem é que não se lembra de Romeu e Julieta? Não é verdade? A Mejera do Mada, né? O Telo, e entre outras. Nós temos aí também Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, né? Autor espanhol da obra Don Quixote. Don Quixote de la Mancha. Uma crítica contundente da cavalaria medieval. Temos também aí, né? Temos também aí Luís de Camões, né? Que teve destaque na literatura renascentista lá em Portugal. Sendo autor do grande poema Épo. Qual é esse poema? Os Lusíadas. Né? E aqui eu coloquei para vocês, né? A imagem de Dante Alighieri com a Divina Comédia. Né? Se vocês ficarem assim curiosos, vão pesquisar para saber, certo? O que vem a ocorrer com essa Divina Comédia. Né? Essa Divina Comédia. Aí aqui eu coloquei para vocês, né? Maquiavel, o príncipe, certo? Coloquei aqui para vocês, ó Shakespeare, o meu Julieta, ó Romeu, né? E aqui eu coloquei para vocês a imagem de Don Quixote. Certo, meninos? Don Quixote. E com relação ao interesse, aos olhares, né? Coloquei para vocês os Lusíadas. Certo, meninos? Os Lusíadas. Foram uma das grandes obras, né? Registradas, relatadas para vocês. Se vocês tiverem interesse, vocês irão à procura, né? De pesquisa para entrar nesse mundo fantástico que é o mundo da literatura. Certo, meninos? Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Vamos para a diferença entre Renascimento Artístico e Renascimento Científico. Vamos lá, ó. O Renascimento Artístico e Cultural, né? Que chegou à Europa entre os séculos XV e XVI, né? Rompeu com as tradições e os valores medievais e preparou o mundo para uma revolução, tanto da literatura, quanto da política, religião e outras áreas sociais e culturais. Ó, presta atenção. Durante, durante o século XI, certo? O continente, ele passava por um renascimento urbano e cultural, fato, né? Fato que culminaria em transformações graduais para as cidades italianas, principalmente a partir do século XII. O Renascimento Artístico, certo? Ó, presta atenção. O Renascimento Artístico introduz, além do antropocentrismo e do humanismo, né? Muito importante colocar isso no caderno. Alguns fundamentos hedonistas, como a exaltação do indivíduo, a busca máxima pelo prazer, a supremacia individual dentro de um determinado grupo social, o racionalismo e o otimismo. Gente, coloca esse ponto aí no caderno de vocês. Tem que registrar, tem que deixar guardado, certo? Tranquilo, eu posso seguir? Aperito que sim, né? Posso seguir, né? Isso, pessoal? Vamos lá, ó. As esculturas e as pinturas, né? Portanto, passaram a se basear nos fundamentos racionais e matemáticos, tais como o equilíbrio, a harmonia e a perspectiva, e nas observações do mundo, certo, gente? Observe que aí as esculturas e as pinturas, elas passaram a se basear nos fundamentos racionais e matemáticos, ou seja, equilíbrio, harmonia e perspectiva. Ó, presta atenção. A fase do renascentismo, do renascenti... Renascentismo, não, renascimento. A fase do renascimento artístico, né? Renascimento artístico, foi marcada pela valorização de quem? Do homem individualista e o progresso da burguesia. Gente, registra aí no caderno também. A fase do renascimento artístico foi marcada pela valorização do homem individualista e o progresso da burguesia também. Foi aí que surgiram os primeiros retratos de famílias e indivíduos, né? Ó, ei, presta atenção. Isso, né, não suprime, contudo, as produções de características religiosas. Certo, crianças? Vamos lá. Só um minuto. Só um minutinho. Só um minutinho. Seguindo, meninos. Quando se trata do renascimento, certo, científico, observe o que eu brifei aí. O racionalismo, o racionalismo é a nova maneira de acabar com o conhecimento humano. Veja bem, o racionalismo é a nova maneira, né? Quando se trata do renascimento científico, o racionalismo é a nova maneira de acabar o conhecimento, ou de acabar não, gente, perdão. De abordar, tô trocando tudo hoje, perdão, perdão, perdão. É a nova maneira de abordar o conhecimento humano. De acabar o conhecimento humano. Nossa, abordar, abordar. Dentre eles, destacava-se o geocentrismo, né? Que é a Terra no meio dos planetas, né? Que foi intensamente questionado pelos novos observadores, né? Dos movimentos celestes. Quem? Os astrônomos, né? Que propuseram novas explicações. Certo, meninos? Ó, veja bem agora o que eu coloquei aqui pra vocês. Leonardo da Vinci, né? Ele teve também um importante papel no renascimento científico, como grande engenheiro, além disso físico e anatomista, geólogo, botânico, zoólogo. E um dos maiores colaboradores para esse desenvolvimento. Gente, o cara era fera, viu? Veja bem. Engenheiro, 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 físico, anatomista, geólogo, botânico, zoólogo. E um dos maiores colaboradores para esse desenvolvimento. É, sem sombra de dúvida, né? Ele era um dos maiores colaboradores, né? Vamos lá. Dentre seus projetos, encontrava-se uma máquina equipada, com hélice, que poderia manter o homem no ar. Esses projetos não se realizaram na época, mas se tornaram símbolo da genialidade de um pensador, muito além de seu tempo. Veja só que bacana, né, pessoal? Veja só que bacana. Vamos lá. É, eu espero, né, que com esse, que com essa, essa explicação, vocês, é, eu pedi na aula passada que vocês fizessem uma pesquisa, né, e fizessem a diferença, né, entre, entre, deixa eu colocar aqui, só para vocês terem noção. Na aula passada, eu pedi a vocês que fizessem uma pesquisa sobre a diferença entre o renascimento, né, cientista, né, e o renascimento cultural. E eu espero que com essa explicação, né, vocês conseguiram, né, conseguiram entender, entraram mais no assunto, né, ficaram envolvidos com o assunto. Espero que vocês tenham gostado, certo, meninos? Agora, vamos lá. Agora, vem uma atividade que vocês irão ter que copiar no caderno. Como assim, professora? Vai pausando e vai copiando. Ó, presta atenção. Eu não coloquei primeira, segunda, vocês coloquem no caderno de vocês, certo? Leia este trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno. Presta atenção. Aí, veja bem. A leitura do trecho nos permite identificar a característica do renascimento, a sinal afirmativa que contém essa característica. Aí, vocês irão ter que analisar um por um e verificar do que se está se tratando. Se é a nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modelo do entendimento do mundo e do próprio homem. Se é a ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modifica relações hierárquicas senhoriais. Se é a ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza um distanciamento do homem, né, do homem face, né, os diversos movimentos religiosos. Ou ainda, se foi uma adaptação ou adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a premazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Então, aí fica para que vocês pensem, né, e execute com êxito. A segunda questão foi retirada do Enem, né, eu quero que vocês observem, que diz assim. Depois de longas investigações, convenciam-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem, que circulam primeiro com satélites em redor dos planetas principais e com êxito em redor do Sol, certo? Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, que quiserem dar-se ao trabalho de tornar, de tomar conhecimento. Não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que daria nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim, torçam, né, contra mim, perdão, o abuso de invalcar alguns passos da escritura sagrada. Aqui torçam o sentido, né, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. E logo em seguida vem aí as opções, não, ainda tem mais, né, aqueles que se entregam aí, é uma questão muito londa, vocês irão ver e por final ela diz assim, o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é? E aí eu deixo com vocês. E a terceira questão, leia tentamente os relatos a seguir, certo? Diz assim, o pintor que trabalha a rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo que se encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda certeza, só o pintor universal tem valor. Aí diz assim, são preços de Leonardo da Vinci, personagem de Chacado do Renascimento. Neles o autor exalta a compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram ou teocentrismo, epicurismo, humanismo, confucionismo ou escolasticismo. Aí é com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem, vão pausando o vídeo e vão escrevendo todas as questões. Professora, mas são questões longas. Justamente por isso que eu só coloquei três. Porque essas três questões, pode crer, são três folhas. Certo? Fiquem com Deus no cheiro e até a próxima.